Reino Senhor, revê-se-o, se desplendor Deus é rei, se vestiu de majestade Revestiu-se de poder e de esplendor Vós firmaste o universo inabalável Vós firmaste vosso trono desde a origem Desde sempre, ó Senhor, vós existis Reino Senhor, revê-se-o, se desplendor Verdadeiros são os vossos testemunhos Refúgio a santidade em vossa casa Refúgio a santidade em vossa casa Refúgio a santidade em vossa casa Pelos séculos do século, Senhor Reino Senhor, revê-se-o, se desplendor Reino Senhor, revê-se-o, se desplendor Reino Senhor, revê-se-o, se desplendor